Daremos agora início a mais uma edição do Círculo de Acolhimento Parental. O tema de hoje é alimentação consciente. Convido agora a doutora Sandra Aparecida Silvestre de Frias Torres, que é juiz auxiliar do Gabinete de Secretário-Geral da Presidência e coordenadora do programa Humaniza STJ para dar início ao evento. Só que a palavra, doutora Sandra. Obrigada, Matheus. Boa tarde a todos e todas. Muito bem-vindos. Com imensa alegria que a gente começa mais um encontro desses. Quero, de forma bem rápida, agradecer uma vez mais a equipe da primeira infância, do projeto Humaniza, que tem dado continuidade a esse trabalho e tem trazido cada vez mais, movimentado internamente, os nossos colegas, para participar dessa pauta que é tão importante. Então, agradeço uma vez mais a equipe da primeira infância, na pessoa da doutora Juliana. Agradeço também o CIFOR, que tem sido um parceiraço na realização desses eventos. E, sem dúvida nenhuma, cada um de vocês que estão aqui hoje, porque o programa é isso, construído em conjunto, direcionado a todos, mas principalmente só funciona, só existe, porque vocês aqui estão. Antes da Juliana apresentar a Esther, eu queria, uma vez mais, de público, Esther, te dar as boas-vindas. Essa temática que você vai trabalhar hoje interessa a todos nós, não só. A alimentação consciente vale não só, mas, é claro, especialmente para educar na primeira infância, mas também para reeducar cada um de nós. Então, a temática é super pertinente, super necessária e, com certeza, não é por acaso que atraiu tão grande interesse, porque estamos todos aqui para te ouvir e entender um pouquinho mais e, quem sabe, assim, vamos somando essas pecinhas na transformação, para fazer desse um mundo melhor, um mundo mais consciente, mais equilibrado, em que as nossas crianças possam crescer e possam, elas, sim, transformar cada vez mais esse mundo ao nosso redor. Pessoal, muita alegria em vê-los aqui e muito obrigada pela parceria nesses eventos. Doutora Juliana, até com a palavra. Boa tarde a todos. É com muita alegria que damos continuidade a esse projeto. Eu vou apresentar a Esther. A Esther é nutricionista, formada pela PUC de Minas. Além de nutricionista, ela também é educadora parental, em atuação consciente, pela Escola da Educação Positiva. Foi minha colega, inclusive, do curso. O foco de atuação da Esther é nutrição infantil. E ela também é mãe de três. Então, ela tem muita experiência, com certeza. Não só da parte da nutrição mesmo, mas da experiência de vida mesmo. Esther, está com a palavra, viu? E muito obrigada, já de antemão, por ter aceito esse convite. Obrigada, gente. Obrigada. Deixa eu só compartilhar, então, aqui a minha tela. Só um minuto. Isso. Estão todos vendo? Sim. Estamos sim. Ótimo. Então, como a Juliana disse, né? Não. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema que é muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele acaba que é muito desafiador... O áudio que é mais fácil enquanto você... Que, ao mesmo tempo, ele é bem desafiador para algumas famílias, que é a alimentação infantil. E o meu objetivo hoje aqui é tentar desmistificar algumas crenças que a gente tem sobre alimentação. Compartilhar algumas ideias, algumas sugestões, né? Para que vocês realmente possam ajudar os filhos de vocês na hora das refeições. E como a Juliana disse, meu nome é Esther Veríssimo, né? Eu sou nutricionista infantil e mãe de três crianças, né? Da Sofia, que ela tem seis anos, o Bernardo, que tem cinco, e do Gabriel, que tem dois anos. E muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui, elas vêm de vivências que eu tive, né? Em atendimentos, mas principalmente na minha realidade aí na maternidade. Que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu tenho, assim, um pouquinho de tudo aqui em casa. E eu realmente acredito que eu posso acrescentar algo, né? Porque eu vivencio muitas coisas que vocês também vivenciam. E hoje eu não vou falar exatamente da nutrição, da nutrição, né? Ciência. Eu vou falar de uma alimentação mais voltada para o apego. Em como que eu posso estabelecer um vínculo com o meu filho, né? Uma conexão com ele no momento dele se alimentar, né? E mesmo assim, mesmo tendo desafios, mesmo sendo difícil, eu poder ajudar realmente meu filho nesse momento das refeições. E antes de falar sobre a alimentação infantil em si, eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? Para vocês, e que vai servir de reflexão, né? E que vão interferir no decorrer aí de toda a nossa conversa, né? A primeira delas é como eu me alimento hoje. De que forma que eu me alimento, né? Então, eu como de forma regrada, eu como de tudo, eu sou mais seletiva, eu como rápido, devagar. Como que é? Com quais alimentos eu me nuvo? Então, quais alimentos eu estou preocupada em colocar dentro do meu corpo, né? Só bobeira ou comidas mais saudáveis? Cozinhar é algo difícil para mim, né? Então, eu cozinho é para apenas suprir essa necessidade, né? Que é a fome. Ou eu cozinho porque eu tenho prazer. Ou eu nem cozinho, eu delego isso a outras pessoas porque realmente é difícil para mim cozinhar. E como que é a minha relação com a comida, né? Então, eu como o tempo todo, né? Eu como para suprir talvez uma falta, né? Eu como quando eu estou ansiosa, quando eu estou triste. Ou eu como somente quando eu estou com fome. Então, a gente entender, estar muito claro dentro de nós como é a minha relação com a alimentação, ela vai me fazer entender o porquê das crianças comerem. O porquê que as crianças e nós comemos, né? E hoje na literatura vem de forma muito clara, trazendo para nós que comer vai muito além de suprir a fome, de suprir essa necessidade fisiológica nossa, né? Ela está relacionada ao prazer. Ela está relacionada à espiritualidade, né? A crenças, a um senso de pertencimento. Muitas vezes, é um pertencimento de algum determinado ambiente, né? De um grupo de pessoas. E para a criança, principalmente para as crianças, é um senso de pertencimento familiar. Ou seja, né? Comer, alimentação, ela está dentro da gente. Faz parte de quem nós somos. Faz parte da nossa identidade. E a gente ter isso em mente, entender que tudo que nós vivenciamos na nossa infância, ela reflete no meu comportamento alimentar hoje, é fundamental. Porque provavelmente a maioria de nós sofreu em algum determinado momento alguma violência relacionada à alimentação, né? Seja através de falas, ameaças ou castigos, enfim. Todos nós sofremos, né? E a maneira com que eu como hoje, ela veio desse lugar, dessa vivência que eu tive aí quando eu era pequeno. E se eu quero que os meus filhos tenham um comportamento alimentar diferente do meu, eu preciso mudar. Eu preciso quebrar esse ciclo, né? Então, assim, a gente tem que deixar de lado muito daquilo que a gente conhece sobre alimentação infantil. Muitas vezes até passado por profissionais, né? Que infelizmente estão desatualizados, né? Mas a gente precisa tentar, então, trazer esse novo olhar para a alimentação dos nossos filhos. E a gente percebe que esses mitos, né? Essas coisas que a gente ouvia muito quando a gente era pequeno, né? Que criança precisa comer de tudo, né? Hoje, eu entendo que a criança não precisa comer de tudo. A criança não precisa gostar de tudo. Quem aqui de nós gosta de todos os alimentos, né? É muito difícil. Sempre tem um ou outro alimento que a gente não gosta ou vários alimentos que a gente não gosta. E por que tem que ser diferente com a criança? E para nós, de fato, dizermos que uma criança, ela não gosta de um determinado alimento ou não, eu preciso ter apresentado esse alimento diversas vezes para ela e de diversas formas, né? Então, por exemplo, aqui em casa, né? A minha filha, e eu vou falar muito sobre ela, tá, gente? Que ela, por ela ser a minha primeira, foi muito desafiador várias coisas, né? E a alimentação não ficou para trás. E a Sofia, ela gostava de banana, hoje ela não gosta mais, né? Por questão de textura na hora que ela come ela, enfim. E eu pensei, como é que eu posso apresentar essa banana para ela, né? Para que ela sinta vontade a querer comer. E aí eu pensei, ela gosta de bolo e ela gosta de chocolate. Então, eu vou juntar os três, né? Então, com ela, eu fui para a cozinha, eu fiz um bolo de chocolate com banana. Ela não quis encostar na banana, né? Ela nem amassou a banana, porque ela realmente tem nojo da banana. Mas ela comeu, e comeu muito, né? Então, hoje a Sofia, ela não come a banana in natura, mas ela come o bolo de banana, a panqueca de banana, o chip de banana. Ela come, ela bebe até às vezes a vitamina de banana. Então, olha só, né? Só porque eu apresento o alimento de uma forma para o meu filho, eu muitas vezes considero ele como que a criança não gosta e deixo ele de lado. Ou então, fico obrigando ela a comer ele daquela mesma forma, né? Então, muitas vezes a gente precisa buscar, né? Ir além. A gente também tem essa crença de que a criança tem que comer tudo que está no prato. E essa não é uma verdade, né? Infelizmente, nós adultos colocamos uma quantidade grande de comida para essa criança. A gente sabe que ela come pouco, mas a gente insiste em colocar essa quantidade, né? A criança não pode escolher o que come. Ela não pode escolher a quantidade e ela também não pode escolher o que ela vai comer. Deve ser muito difícil ser criança, né? E assim, a criança, gente... Não estou falando assim que a criança vai escolher, então, todos os dias para comer batata frita, arroz e carne, né? Que a gente tem que deixar isso solto. Não estou falando isso. Mas eu entender melhor o que meu filho gosta, os tipos de alimento que ele gosta e tentar proporcionar isso em cada refeição, em cada refeição, né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. A gente também tem essa crença, né? Isso eu ouvia muito quando eu era pequena, mas o que eu não vou comer vai refletir naquela criança que não tem nada para comer, né? E, infelizmente, essa é a realidade, né? De muitas pessoas, de muitas famílias que não têm o que comer, mas o que a criança tem a ver com isso, né? O que aquela quantidade de comida que o adulto colocou tem a ver com isso, sabe? A criança, ela não tem culpa se o adulto colocou uma quantidade muito grande e ela não querer comer e o adulto ter descartado essa refeição, né? Então, assim, a gente realmente precisa se conscientizar dessas verdades que foram criadas dentro da gente e realmente deixar de lado. Por quê? Porque a gente passa, de fato, a culpar o outro, né? A começar a culpar o outro e, geralmente, é o elo mais fraco da relação que é, que são as crianças, né? A gente passa a culpar a ele por uma boa harmonia dentro do meu lar, né? O Jesper, ele é um educador parental, autor de vários livros e ele traz para a gente essa frase, que quando desistimos de assumir a qualidade da convivência, deixando a responsabilidade para os nossos filhos, é fácil surgir a desarmonia e todos se sentirem incomodados. Ou seja, a responsabilidade, o papel de ter uma boa convivência ali naquele momento das refeições, de trazer um bom ambiente, não é da criança, é do cérebro maduro da relação que é o adulto, né? Então, a gente ouve muitas falas assim, ah, lá em casa, a hora de comer é um terror, né? É, meu filho não quer comer e aí começam as brigas e começam as gritarias, começam as ameaças, culpando realmente a criança, sendo que ela não tem a culpa. É nossa responsabilidade, é nosso esse papel e a gente realmente precisa assumir essa responsabilidade, né? E eu vejo que muitos desses desafios, muitas dessas falas que nós temos ali durante as refeições, elas vêm por conta dessas expectativas, essas expectativas e idealizações que a gente coloca nos nossos filhos de que ele tem que ser perfeito, de que ele tem que comer de tudo, de que ele tem que ter uma postura na hora de comer, não pode falar, não pode pegar a comida com a mão, né? Essas expectativas que muitas vezes elas são criadas até mesmo antes de gestar, antes de engravidar, eu crio expectativas sobre o nome da criança, sobre o sexo da criança, sobre o parto, né? Natural, normal, cesárea, sobre a amamentação, né? E eu vejo que a amamentação é uma das maiores frustrações na maternidade, né? Pra mim não foi diferente com a Sofia, foi onde eu tive mais desafios e foi, assim, um mês de muita persistência pra ela realmente conseguir amamentar. Mas tem crianças que não amamentam, né? Tem crianças que amamentam rápido demais, tem crianças que amamentam mais devagar e a gente sempre passa a falar, nossa, aí, ó, tá comendo, tá comendo o tempo todo, tá amando o tempo todo e não me deixando nem tomar um banho, né? Ou então, é duas horas amamentando essa criança, nossa, é horrível, né? E a gente vai se desconectando dessa criança, a gente vai se afastando de quem ela realmente é. A gente passa a enxergar só o comportamento da criança e não ver, e não quer ir mais além, sabe, ir mais a fundo e entender, pera lá, por que que ela não tá comendo, né? E aí, a gente começa, então, quando a gente cria essas expectativas e essas expectativas não são atendidas, a gente se frustra, né? Infelizmente, a gente passa a ameaçar, a gente passa a brigar, a gente usa de violência física com os nossos filhos, né? E, principalmente, a gente passa a rotular essas crianças, elas são comilonas, elas são preguiçosas pra comer, nossa, essa criança é nojenta demais, é seletiva demais, é bagunceira, passa uma bagunça na hora de comer, é toda fresquinha, não pode vir uma cebola na comida que já quer cuspir, né? E esses rótulos, eles nos afastam, eles nos desconectam completamente dos nossos filhos, gente, hoje a gente realmente entende o quão tóxico os rótulos são pras crianças, porque as crianças, elas se enxergam através de nós, nós somos espelhos pra elas, né? E essas falas, elas passam a se tornar verdade, elas passam a acreditar que elas são tudo isso aí que nós falamos pra elas, né? E elas deixam de se amar. A Ivone Laborda, que é uma educadora parental espanhola, ela traz lindamente nessa frase, quando vivemos criticando as crianças, elas não deixam de nos amar, elas deixam de amar a si mesmas, né? Infelizmente, elas deixam de amar quem elas são, né? E a gente fica tanto aí nessa busca da autoestima, né? Que eu quero ter uma autoestima maior e tal, mas isso era tão vivo dentro de mim, isso era tão certo, por que que hoje eu não tenho, né? Vem por conta dessas críticas e dessas falas que a gente recebe, que a gente recebeu na nossa infância, né? E a Débora Moss, que é uma psicóloga voltada pro comportamento infantil, ela fala que há o risco de o adulto ficar preso naquilo que o definiu ao longo da vida e não conseguir encontrar outras formas particulares de se reconhecer e de se encontrar. E é exatamente isso, né? Quantas vezes nós nos sentimos incompetentes, incapazes ou não merecedores de algo, né? Ele veio daí, né? Desse momento. E assim, é muito difícil a gente realmente conseguir tirar isso de dentro de nós, porque lembra que a gente falou que o comportamento alimentar que a gente tem hoje, ele veio da nossa vivência, da nossa infância, né? Então, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda de um psicólogo, né? De um tratamento medicamentoso pra desenraizar isso de dentro da gente. E é muito difícil esse processo. E se a gente quer que isso seja, que os nossos filhos sejam diferentes, né? Nós precisamos mudar. E a gente vê que as crianças, elas sabem exatamente o que elas têm que fazer pra entrar na expectativa do adulto. Pra elas se sentirem amadas. Pra elas se sentirem pertencentes. Porque isso é o que elas querem o tempo todo. Elas só querem se sentir amadas. Elas só querem se sentir vistas, né? E aí, voltando novamente pra minha filha. Infelizmente, né? Como eu disse, nem sempre odeio uma educação. Ela é mais consciente pra eles, né? E eu ainda vejo reflexo dessa educação neles, né? Então, muitas vezes eu coloco um prato de comida pra minha filha e ela me fala que não quer comer. E eu não verbalizo, eu não ameaço, eu não brigo, não xingo ela nem nada. Mas eu faço uma cara feia, eu viro o meu rosto, né? E ela percebe isso. E de forma muito inocente. E de forma muito pura e verdadeira, ela pergunta. Mamãe, você ainda me ama? Né? Então, ela percebe. Ela percebe que meu amor pode ser condicional. Né? E aí, eu volto à realidade e eu falo, me desculpa, filha. Me desculpa por eu ter expressado a minha frustração em você. Mas não é sua culpa. A mamãe tá chateada, mas a culpa não é sua. A mamãe que tá aprendendo a lidar com isso, né? E eu vou te amar, independente da quantidade que você coma, do que você coma, do que você faça. Eu sempre vou te amar. Né? E é uma luta diária, gente. É por experiência própria, tá? Não criar expectativas. Desculpa. É algo que eu busco até hoje. Né? Então, tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo, tem refeições que eu consigo, né? Enfim, mas é a gente tentar buscar mesmo dentro de nós, não criar essas expectativas. Porém, quando elas são criadas, a gente precisa não culpar o outro. Não violentar essa criança por conta dessas frustrações que certamente nós teremos na hora das refeições. Né? E aí, a gente falou da questão que é comer, né? É algo fisiológico, né? Porque a gente sente fome e a gente tem vontade de comer, né? Mas então, o que que poderia impedir meu filho de comer mesmo sentindo fome? Né? O que que poderia fazer com que ele não quisesse comer mesmo o estômago dele tá assim, gritando de fome? Então, separei aqui algumas coisas que eu acho que é relevante a gente ter conhecimento, né? O primeiro delas é a textura. Então, muitas vezes, no caso da minha filha, né? Como eu expliquei sobre a banana, é uma questão de textura. E às vezes, né? Tem crianças que gostam mais do crocante, do pastoso. E qual o problema de eu colocar um pouquinho disso em cada refeição, né? Então, tem a ver com a quantidade que a gente falou, né? Que a criança come quatro, cinco colheres e a gente vai lá e coloca aquele tanto de comida no prato, né? Então, desculpa, realmente a gente precisa diminuir as nossas expectativas e colocar menos quantidade pra que a criança não rejeite o prato. Porque ela vai ver aquele prato lá daquele tamanho, cheio de comida e ela vai recusar, né? O sabor. Então, às vezes a comida tá salgada demais, tá com pimenta, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sabor lá na frente. Então, pode estar relacionado com alguma doença, né? Uma doença pré-existente que ela nasceu com ela e que já foi diagnosticada com isso. Ou pode ser algo que ela tá ali com desconforto naquele dia, né? Então, é uma dor de cabeça, é algo que ela comeu na escola e não lhe fez bem, né? E ela vai querer rejeitar. É a temperatura. E quando eu falo da temperatura, eu falo da temperatura do tempo mesmo, né? Do clima. Então, muitas vezes a gente tá nesses dois extremos, né? Do calor e do frio o tempo todo. Então, às vezes tá calor e a gente já traz a comida pra essa criança quente, pelando. Aí ela olha pra esse prato, vem um bafão na cara dela de comida quente, né? E ela afasta esse prato. E a gente podia, às vezes, ter deixado ele um pouquinho esfriando, né? Que ela iria ter uma aceitação maior. Ou então, o contrário. Tá frio demais e a gente quer ficar socando salada gelada na criança e ela quer se aquecer. Ela quer comer umas comidas mais quentinhas. Então, por que eu não posso colocar uma batata cozida, né? Uma cenoura salteada. Por que eu não posso colocar alimentos que sejam mais quentinhos? Tem a ver com o humor também. Quantos de nós, às vezes, não perdem o apetite por algo que aconteceu, né? E as crianças também são assim. Então, às vezes, aconteceu algo na escola. Às vezes, aconteceu da professora ter brigado. E ela tá aprendendo a lidar com isso, né? E tá difícil e ela não vai querer comer. Ou então, tem a ver com o ambiente. Com o lugar em que ela se encontra. A gente entende hoje que as crianças, elas são muito sensíveis ao que tá acontecendo em volta delas, né? Elas percebem de forma muito rápida os sentimentos que estão ali daquelas pessoas, né? Então, se elas estão num ambiente muito pesado, se elas estão num lugar em que elas não estão se sentindo à vontade, elas não estão se sentindo seguras, né? Entendam isso. O ato comer, pras crianças, tem a ver com segurança. A criança, ela precisa estar segura na hora das refeições. Ela precisa se sentir segura daquele ambiente. Ela precisa se sentir segura que o adulto vai olhar pra ela, né? Então, ela precisa estar realmente segura naquele momento. E se ela não estiver, em um momento em que ela se... Em um lugar em que ela não se sinta à vontade, ela não vai querer comer. Ou então, o contrário, né? Ela tá naquele almoço de domingo na casa da avó, onde tá aquela primaiada toda, né? Junta, brincando, se divertindo. Eles não vão querer comer, né? Porque eles estão ali naquela... Eles querem brincar, eles querem se divertir, eles querem ver os primos. E por que então que a gente não pode pegar um pouquinho dessa comida, guardar, levar ela pra casa, porque ela vai pedir pra comer uma hora. E aí você já vai ter a comida lá, pronta pra ela, né? Eu entender e compreender que meu filho, ele é um ser único. Que ele é um ser individualizado, um ser singular. Eu passo a enxergar ele. Ele passa a ser visto de forma muito bonita, gente. Essa criança, ela passa a se conectar com ela mesma. Ela passa a se conectar com esse adulto, mas principalmente com ela mesma. Porque ela realmente se sente vista e ela se sente amada. Então, por isso que é tão importante a gente entender tudo isso. Entender que a educação alimentar tradicional que nós recebemos, ela não foi bacana. E ela não é bacana de ser replicada pros nossos filhos. Ela não é positiva pros nossos filhos, né? Porque na educação tradicional, a criança tá ali se sentindo o tempo todo incompetente, incapaz, não vista, não respeitada, né? Sendo obrigada o tempo todo a comer mais. O corpo dela já avisou pra ela que ela está satisfeita. Mas o adulto tá ali, socando comida, ela a todo custo, né? Come mais três colherzinhas, né? Aí a gente tenta manipular, olha o aviãozinho, né? Ou então coloca ela na frente da TV e ela parece um robozinho, né? Que você encosta a colher na boca dela, abre, você enfia a comida dentro, fecha, né? Então a gente manipula a criança, porque é uma necessidade nossa. Que a criança tem que ficar gordinha, porque a criança tem que comer pra crescer. A criança tem... Realmente, a criança, ela precisa comer porque é importante pro crescimento dela, né? Porém, a nutrição nunca vai ser maior do que a conexão física, né? Com a minha conexão física e emocional com o meu filho. E aí, ou totalmente de forma contrária, a gente tem uma educação mais responsiva, uma educação mais positiva, em que eu ajudo meu filho a passar por um processo educacional lúdico, né? Então, fora do momento das refeições, isso é muito importante a gente ter em mente, gente, que a gente sempre se preocupa com a refeição dos nossos filhos, só durante as refeições. Então, os nossos filhos demandam ali naquele momento, não querem comer, a gente briga, a gente ameaça, a gente xinga. Aí passou o momento da refeição, eu esqueço. Aí depois tem as refeições de novo, eu brigo, eu xingo, eu ameaço, eu rotulo, né? E aí a gente tem que trazer o universo da alimentação para os nossos filhos fora do horário da mesa. Então, eu posso trazer um desenho para ele colorir, eu posso cantar uma musiquinha com ele, colocar um filminho falando sobre alimentação para ele, eu posso levar ele no sacolão, eu posso mostrar para ele a variedade de frutas, de verduras, de legumes que tem, eu posso plantar um tomatinho com ele e ele vê que o tomatinho é como se fosse uma plantinha, né? Eu posso, enfim, eu posso fazer diversas coisas com essa criança de forma lúdica para que ela entenda que comer é importante, que comer pode ser legal, que comer pode ser divertido, que comer me aproxima da minha mãe quando ela me leva lá na cozinha para cozinhar junto com ela, né? Então, a criança, ela vai se sentindo respeitada, ela vai... Ela vai... Sente que ela tem reciprocidade, né? E ela passa a se sentir amada, ela passa a se amar, ela passa a se sentir vista, né? E ela replica isso, gente. E isso vai assim, ela vai carregar para a vida toda. Ela vai ser um adulto que vai ter uma boa conexão com a comida, não buscando a comida o tempo todo para se preencher, né? E é exatamente isso que acontece hoje. A gente tem o cenário das crianças que não comem nada e a gente também tem o cenário, especialmente desse mundo pós-pandemia, né? Pós-COVID, em que as crianças estão comendo o tempo todo. Elas estão pedindo comida o tempo todo. E por que isso, né? Porque sempre nos foi ensinado que a comida servia para preencher um vazio, para preencher uma ausência dos nossos pais. Então, nessa época da pandemia, a gente precisava trabalhar em home office, a gente precisava atender as demandas do nosso serviço, especialmente nessa incerteza que estava aí o mundo durante a pandemia. E os nossos filhos estavam em casa, sem ter com quem ficar, sem ter escola. E a gente ia lá, a criança demandava a nossa atenção e a gente ia lá, ficava socando comida o tempo todo, né? Para a criança. Ah, vou fazer uma pipoca para você. Ah, vai lá, abre a geladeira e pega uma fruta. Vai lá, pega um biscoito, né? A gente o tempo todo estava ali colocando comida no lugar que não é dela, né? Ah, mas como é que eu faço, então, né? Eu precisava trabalhar, ou então eu preciso fazer tal coisa. Como é que eu faço? Talvez a gente pode falar assim, olha, filho, nesse momento a mãe não pode te atender. Nesse momento a mãe precisa terminar o que eu estou fazendo e a mãe vai colocar o celular para despertar daqui a 10 minutos. Quando tocar, eu vou ficar com você mais 10 minutos e volto para o meu trabalho, tá bom? Às vezes vai ser mais fácil de aceitar, às vezes vai ser mais desafiador, é com criança gritando, é com criança chorando, né? Mas aí você pode usar de outros meios, colorir um jogo que ela fica ali pertinho de você. Mas ela estava sendo vista. Ela sabia que você estava olhando para ela, só não podia ser atendida naquele momento, né? E você não estava ocupando a sua presença com a comida, né? E é por isso que a gente chama de fome emocional, porque a criança ela queria a nossa atenção, ela queria a nossa presença e a gente não estava aí presente. Um outro clássico, assim, que a gente ouvia muito quando a gente era pequena e ainda a gente ouve, né? É a questão da vacina. Se você ficar quietinho, se você ficar tranquilo, se você não chorar, a mamãe vai te levar para tomar um sorvete. A mamãe vai te levar, a mamãe vai te dar um chocolate, né? E, na verdade, a criança, ela precisava que aquela família, né? Que aquela mãe, aquele pai, aquele cuidador, só estivesse com ela naquele momento, acolhendo ela, né? Porque ela iria chorar, ela iria sofrer e você estaria ali presente. A mamãe vai estar aqui com você, você pode chorar, você pode gritar, porque pode te incomodar mesmo, mas eu vou estar aqui com você, né? E eu não substituir a minha presença com a comida. Então, por isso que é tão importante a gente parar de ocupar esse lugar com a comida. A doutora Juliana Franco, que foi uma das nossas mentoras, né, Juliana? Ela é pediatra e ela fala que a comida, ela pode ser uma fonte de afeto. Porém, ela não deve ser a única fonte. Então, eu posso mostrar que eu amo meu filho através da alimentação, através das refeições. Porém, eu não posso mostrar só dessa forma que eu amo dessa forma pra ele, né? E aí, o Jesper, novamente, ele traz de uma maneira muito bonita cinco coisas que nós podemos fazer pra demonstrar que nós amamos nosso filho através das refeições. O primeiro deles é o sabor, né? A comida, gente, como eu falei, ela tem que ser gostosa. E ela tem que ser gostosa pra criança. Especialmente pra elas, que tem, assim, papilas gustativas muito mais desenvolvidas, muito mais sensíveis que as nossas, né? Então, quando eu falei lá do sal em excesso, da pimenta, né? É porque elas percebem de forma muito mais intensa que nós. Às vezes, até aqui entre nós, a gente tem gostos diferentes, né? A gente tem uns que gostam de uma comida um pouquinho mais salgada, outros que gostam menos, né? Pras crianças também são assim. E pra elas, é muito claro o sabor de cada coisa. E aí, quando eu percebo quais sabores que meu filho mais gosta, né? Eu passo a tentar proporcionar momentos prazerosos pra ele ali na hora das refeições, né? Aqui em casa, a Sofia, novamente, ela adora o azedo. Ela adora. Se deixar, ela chupa o limão como se fosse uma laranja. É, assim, impressionante. E ela adora. Então, qual o problema de eu colocar esse limão na hora da comida? Pra ela, né? E tem que ser na frente dela, tá, gente? Eu tenho que cortar o limão e colocar ele na frente dela. Porque ela acha que eu vou manipular ela, né? Então, qual o problema, sabe? De eu perceber que meu filho não gosta de pimenta e eu não colocar pimenta na comida, mesmo sendo agradável pra mim, aquele pouquinho de pimenta, pra criança não vai ser agradável. Ou então, a rúcula, né? Eu pico a rúcula fininha, misturo ali no meio da salada. Na hora que essa criança coloca essa salada na boca, ela sente um gosto amargo muito forte. E ela vai rejeitar essa comida. Então, quando a gente passa a olhar e entender quais sabores o meu filho gosta, eu então passo a ter o cuidado com ela. O sabor está muito ligado com o cuidado. Nesse momento aqui, eu passo a perceber os sabores que meu filho gosta, eu passo a perceber as texturas que meu filho gosta. Eu passo a entender que, às vezes, o meu filho pode estar sentindo desconforto ali. Um exemplo muito bacana disso é que eu recebi uma família em um atendimento uma vez e ela relatou pra mim, né? Entre outras coisas, que a filha dela não estava querendo comer mais feijão. Não queria mais comer feijão de jeito nenhum e não estava aceitando mais, né? E aí eu falei pra gente apresentar as outras leguminosas, enfim. Mas, no momento, eu pensei assim, pera lá, você deixa esse feijão quanto tempo de molho? E ela falou assim, ah, eu deixo 12 horas. Eu falei assim, vamos tentar deixar esse feijão 24 horas de molho? Vamos tentar chamar essa criança toda vez pra participar do processo? Pra jogar água fora, pra ela colocar o feijão dentro da panela, pra ela te ajudar a temperar esse feijão. E vamos ver se ela vai provar e vamos ver se ela vai voltar a comer. E não é que a menina voltou a comer mesmo, gente? Ela estava se sentindo só desconfortável porque o feijão estava dando gases pra ela. E a mãe não percebeu isso. E, assim, tá tudo bem, né, gente? Porque na correria a gente não percebe mesmo. Às vezes, a gente precisa de um profissional pra ajudar a gente a ter esse olhar. E tá tudo bem, tá? Mas esse cuidado aqui é que eu mostro que eu amo o meu filho. Que ele é visto. Que eu sei os gostos dele. E eu passo a proporcionar momentos prazerosos durante as refeições. Também tem mais um exemplo que eu acho lindo aqui da textura, né? Eu tenho uma amiga que tem uma filha que ela tem autismo. E ela também tem dificuldades com textura. Especialmente alimentos que não são pastosos. Então, toda a refeição dela tem que ter um purê. Tem que ter um purê de batata. E aí, qual o problema dela colocar um purê de batata no almoço e na janta, né? E aí, eu até sugeri ela, dela variar nas leguminosas, sempre tendo a batata presente, né? Porque a batata era um gosto mais conhecido. E até falei pra ela tentar tirar esse creme de leite. Porque, por questão de absorção de ferro, né? Nas refeições, enfim. Mas, qual o problema? De eu colocar limão na comida do meu filho? De ela colocar um purê de batata em toda a refeição? Seja macarrão, seja o que for, qual o problema, né? Então, realmente ter o cuidado de querer proporcionar o melhor pro meu filho. O próximo é a entrega. E, nesse momento, gente, da entrega, a gente percebe como nos foi passado as refeições. Como nos foi passado o ato de cozinhar, né? Como que foi passado isso pra gente, através das pessoas que cuidaram da gente. Será algo difícil, será algo visto como uma obrigação, ou será algo prazeroso, era um momento prazeroso? Humildemente, sugiro vocês, talvez, a fazerem essas refeições, né? Preparar essas refeições num sábado, num domingo, que você gasta o quê? Sei lá, duas horas pra você preparar, né? Adiantar esse almoço dessa semana e dar o seu melhor. Ou, então, se naquele dia você pode se doar apenas 20%, mas dentro desses 20% você fizer o seu melhor, pode ser, gente, um arroz com ovo. Que a criança vai se sentir muito mais disponível a querer comer, né? Ou, então, não vai querer comer mesmo porque aconteceu algo, porque ela não quer comer, enfim. Mas ela vai se sentir muito mais... Vai querer realmente comer, né? Então, que a gente possa pensar e refletir como que a gente entrega a refeição para os nossos filhos, né? O que a gente tem feito ali na hora da refeição com os nossos filhos. O quarto é a estética. E quando eu mostro essa foto, muita gente acha que eu tenho que fazer em todas as refeições esses pratinhos elaborados, né? Apesar de eu achar que eles são muito válidos na apresentação de novos alimentos, né? Como uma forma lúdica, como a gente conversou. Porém, a gente não tem que fazer isso todas as vezes, né? Todas as refeições. Mas só da criança ter uma organização naquele prato. Ela saber que ali tem um arroz, um feijão, uma carne, um legume, aquela coisa toda misturada, sabe? Ela já vai se sentir segura para estar comendo aquele alimento. Para querer comer aquele alimento, né? E aí, por isso que a gente vê que na hora que a gente mistura ali, muitas vezes a criança rejeita. Porque ela não sabe o que tem ali. Porque ela sabe que muitas vezes a mãe vai manipular ela. Vai tentar colocar um ingrediente secreto lá que ela não vai querer. Então, a gente realmente tem que mostrar para a criança a organização desse prato. Afinal, a gente come com os olhos, né? E as crianças também são assim. E por último, mas não menos importante, eu tenho um grande carinho por esse ponto. Por esse tópico, né? Que é a experiência emocional. Então, aqui, gente, a gente pegou todas essas coisas do sabor, da estética, do cuidado. E a gente está proporcionando ali, naquele momento, naquela refeição, um momento prazeroso. Algo prazeroso para a criança, com bons sentimentos, com boas sensações, né? E a criança, muitas vezes, a criança ou esse adolescente, ela pode até se sentir à vontade para estar compartilhando desafios que eles têm enfrentado. Mas o que que infelizmente acontece, né? Geralmente, ali, o momento das refeições, ela diz muito sobre aquela família. Sobre como é aquele ambiente familiar. Se é cheio de brigas, se é cheio de cobranças, né? Porque é onde está todo mundo junto. Ou boa parte da família junto, né? Então, eu costumo dizer, inclusive, que o momento das refeições, ele deveria ser a zona neutra. Dentro daquela guerra toda, né? Ele tem que ser um momento em que, realmente, as pessoas queiram estar lá, porque elas vão saber que é um momento tranquilo. Que é um momento que elas não vão ser cobradas por estar ali. E aí, vou trazer um exemplo, novamente, da minha filha. No ano retrasado, ela estava brincando e cortou a cabeça aqui na parte de trás, né? Se machucou, cortou na cabeça. E aí, ela teve que levar quatro pontinhos. E ela não parava de se mexer, porque ela tem muitos desafios com o médico, sabe, gente? Ela teve um trauma quando ela era pequena, enfim. Então, foram cinco pessoas segurando a minha filha. Inclusive, eu e meu marido. E eu lembro dessa cena até hoje. Deu ali, segurando a cabeça dela e falando, filha, a mamãe está aqui. A mamãe, sabe, pode chorar e tal. E ela berrando, e ela implorando. Mamãe, por favor, me tira daqui. Não deixa que eles mexam comigo. Mamãe, eu não quero. Mamãe, por favor. E aí, eu lembro que eu olhava para o meu marido e nós chorávamos juntos. Naquele momento. Porque realmente foi muito difícil. Foi traumatizante para ela e para a gente. E eu lembro que depois que a gente colocou ela no carro e veio para casa, ela não queria, assim, que ninguém encostasse nela. Ela não queria que ninguém encostasse, que ninguém falasse sobre o assunto, que ninguém mostrasse o machucado dela, que ninguém tirasse foto. Ela não queria falar sobre nada. E foi assim até o outro dia, né? E aí, eu estava... Meu marido foi trabalhar, né? E eu estava ali na refeição, na hora do almoço, com eles. E a gente estava rindo, a gente estava brincando. E aí, o meu filho do meio, o Bernardo, ele falou assim, Mamãe, a gente pode brincar de médico depois que a gente acabar de almoçar? Eu falei, claro, filho, vamos brincar e tal. E aí, ela falou assim, de forma muito natural e impressionante. Mamãe, o que aconteceu ontem? Aí, eu fui explicando, né? Fiquei surpresa dela tocar no tema, né? Sobre o assunto. E eu fui explicando pra ela, foi me fazendo perguntas. Quem é que estava lá? Por que que seguraram ela? O que que fizeram na cabecinha dela? O que que aconteceu? Né? Falei também sobre como foi difícil pra mim, né? E pro meu marido, que a gente chorou. Que também foi difícil pra gente. E aí, depois ela falou assim, ah, tá bom. Depois, você pode, por favor, me mostrar na minha bonequinha o que que o médico fez? E ela tem uma bonequinha de pano, né? Então, eu, a gente foi lá depois do almoço, né? A gente abriu a cabecinha da boneca, eu costurei a cabecinha dessa boneca e ela depois ficou toda feliz, né? Não parava de falar sobre o assunto, mostrava pra todo mundo o machucadinho dela, tirava foto, né? Então, ela só se sentiu à vontade pra falar, pra conversar sobre aquilo naquele momento, porque ela se sentiu segura. Ela se sentiu à vontade pra se abrir comigo. E as refeições, gente, elas podem ser assim. Todas as refeições podem ser assim com os nossos filhos, né? Quem aí não lembra de um almoço de domingo, né? Ou tem um alimento que quando sente o cheiro, lembra, tem aquela lembrança, né? Da avó, da mãe, né? Quem aí não tem essas memórias? Foi porque naquele momento o ambiente estava tão gostoso, o ambiente estava tão bom, estava um ambiente tão agradável que a gente nunca se esqueceu, né? E a gente sempre vai se lembrar. Não tem muito a ver com o alimento, mas tem a ver com o momento, com a presença daquelas pessoas que estavam lá. Pra mim, essa comida, né? Pra mim, é o frango assado com batata. Eu lembro que na época nós morávamos no Rio de Janeiro e meus pais... E meu pai tinha acabado de perder o emprego, né? E a família toda da minha mãe é daqui, 15 irmãos, ou seja, aqui é tanto de primo, né? Natal, árvore cheia de presente. E nesse Natal a gente não poderia passar aqui em Belo Horizonte. Eu lembro que pra mim, pra minha irmã, foi muito difícil, né? Saber que a gente não iria. Então, meus pais, eles tentaram proporcionar o melhor Natal que eu tive na minha vida, né? Um Natal que foi muito significativo. Eu sou cristã, né? Então, a gente falou sobre Cristo e a minha mãe fez o frango assado com batata, né? Então, toda vez que eu passo perto de um frango assado, eu lembro desse momento, né? Então, quantas experiências nós estamos nos preocupando em passar pros nossos filhos? Muitas vezes a gente se preocupa em fazer isso pra uma visita, né? A gente se preocupa em saber que a visita gosta de comer, a gente se preocupa na hora de montar a mesa, a gente se preocupa no que a gente vai conversar. Mas por que que a gente não pode se preocupar com os nossos filhos? Que são as pessoas que a gente mais ama nessa vida, que são mais importantes pra nós, né? Por que que a gente não pode proporcionar essas experiências pra eles, né? Então, realmente, eu sei que fazer essas coisas, elas trazem mais conexão com os nossos filhos. E eles se sentem mais à vontade e com mais vontade de querer comer. Pra finalizar, eu gostaria de deixar uma frase da Jocomar, né? E, paradoxamente, quanto mais tentamos controlar as decisões alimentares das crianças, mais elas sentem a necessidade de controlá-las. E é isso, gente. Quanto mais a gente forçar, quanto mais a gente ameaçar, quanto mais a gente realmente querer atender a nossa necessidade, mais as crianças vão sentir a necessidade de atender as necessidades delas, né? Então, eu realmente espero que eu possa ter ajudado vocês a trazer uma certa clareza sobre como deveria ser a alimentação com os nossos filhos, né? E, de certa forma, poder ter contribuído e ajudado aí no relacionamento, alimentar com os seus filhos, né? Com os nossos filhos. E é isso.